Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu vou estar trazendo aqui para o canal da Maria Jacinto Pereira uma receitinha de sopa de ervilha. Quem já comeu aí, tá bom? É como fazer uma sopa de ervilha de modo fácil e rápido, tá bom? Olha, para isso eu vou estar usando 500 gramas de ervilha dessa marca aqui, mas você pode usar da marca que você quiser, tá bom? Aí eu vou também estar usando a panela de pressão para estar cozinhando, vou estar usando 2 litros de água. Aqui para temperar, eu vou estar usando vários pedacinhos de contrafilé que eu vou fritar junto com o bacon, tá bom? Então, eu vou estar lavando a ervilha e já colocando na panela. Acabei de lavar a ervilha, ó, vou colocar na panela. Agora eu vou estar jogando dentro até cobrir ela com 2 litros de água. Certo? Agora vamos tampar ela, tampar a panela. Quando ela começar a pegar pressão, você conta 5 minutos e desliga o fogo, ok? Ó, pessoal, já ficou pronta a nossa ervilha, ó. Parece até que foi batido no liquidificador, mas não foi, ó. Eu falei 5 minutos, mas não. Minha panela de pressão estava ruim. Levou 20 minutos para ficar assim, ó. O caldo está bem grosso. Aí aqui agora, ó, eu vou pegar esse azeite e vou pôr aqui nessa panela. Tá bom? E agora eu vou refogar, ó. Uma cebola. E um dente e meio de alho. Deixar soltar um pouco da água da cebola para dar sabor. Aí aqui, ó, como eu mostrei para vocês, né? Pela filé, pedaços de contra filé bem picadinho e pedaços de bacon temperado com sal, alho, cominho, chimichurri e salsa. Agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar dentro da panela, mas antes eu vou escorrer essa gordura que está aqui, porque eu não vou usar essa gordura. Eu estou usando o azeite aqui dentro para refogar. Então aqui agora eu vou estar tirando da caçarola aqui só a carne. Ó pessoal, já despejei aqui dentro da panela. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, a carne e o bacon, tá bom? Eu vou estar colocando mais um pouquinho de sal. E vou estar colocando, ó, salsa desidratada. Aí aqui agora eu vou só dar uma mexida. E vou estar deixando mais uns 5 minutos aqui no fogo, fervendo para pegar o sabor, né? Então pessoal, quem gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Não esquece de deixar aquele like bem tapado, tá bom? Ativar o sininho, comentar, compartilhar com seus amigos. Essa sopa de ervilha é maravilhosa para o jantar, tá bom? É isso que eu estou fazendo para o nosso jantar. E aí, olha, aqui depois disso aqui, é só deixar por mais 5 minutos para adquirir todo o sabor que ela tem. Ó, como que está aqui, ó. Bastante pedaço de carne, bastante pedaço de bacon. Você pode usar linguiça calabresa, você pode usar o bacon, você pode usar o paio, tá bom? Ó, e se você quiser mais cremosa do que isso, você deixa ferver até engrossar mais, tá bom? Nesse caso aqui, para mim já está excelente. Mas eu vou deixar uns 5 minutinhos apurando o sal e o tempero, que é para dar aquele gosto bem saboroso. Pessoal, vim finalizar o vídeo para vocês, tá bom? Ó, coloquei nessa sopeira, tá bom? E vou adicionar aqui, ó, nesse potinho de vrido, um pouquinho para mim. É isso aí, pessoal. Não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos, tá bom? E também não deixem de ir lá no meu novo canal. Tá bom, meu povo? É isso aí, ó. Então, é isso aí. Beijos a todos. Fiquem com essa sopinha de ervilha fácil e super rápido fazer. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Bye!